Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Curso de Saia e Imagem. Hoje, vamos falar sobre a continuidade espacial-temporal e os recordes. Como sabemos, os filmes são feitos através do corte e da junção de diversos planos e sequências. Nestes cortes e junções, tem de existir uma continuidade lógica, temporal e espacial, para que possamos compreender a ação no filme. A estas continuidades chamamos de recordes. Os recordes são a colagem entre dois planos que visam a continuidade narrativa e visual. Existem três tipos de recordes. Temos os de movimento ou ação, os de elementos fixos e os técnicos. Vamos começar por falar sobre os de movimento ou ação. Os recordes de movimento ou ação estão relacionados com as continuidades em relação ao ângulo, escala e direcção do plano. E também há direcção, ao gesto e ao olhar da personagem. E ainda há o campo, o outro campo. Ou seja, há a regra dos 180 graus e há a regra dos 30 graus. No primeiro exemplo de recordes de movimento, temos a continuidade direcional, em que uma personagem entra pelo lado esquerdo e desce pelo lado direito. Nos planos que se seguem, deverá continuar a entrar pela esquerda e a sair pela direita, para que se possa compreender que caminha sempre na mesma direcção. No segundo exemplo de continuidade direcional, podemos ver no exemplo, se o plano 4 fosse posto entre o 2 e o 3, o sentido da direcção da personagem iria perder-se. A personagem iria aparecer e entrar pela direita, dirigindo-se para o lado esquerdo, o que iria provocar uma grande confusão ao espectador. Continuando com os recordes de movimento, falemos agora da consistência, a regra dos 180 graus, e da variedade visual, a regra dos 30 graus. A regra dos 180 graus é o que nos permite evitar os planos cruzados. Para uma determinada continuidade de planos, deve traçar-se uma linha imaginária que a câmera nunca deve ultrapassar. Fazendo assim, com que as personagens e os elementos se encontrem sempre todos do mesmo lado do ecrã. A regra dos 30 graus é o que impede dois planos montados em sequência sejam captados por câmeras que têm entre si e o objeto em quadrado um ângulo inferior ou igual a 30 graus. Esta regra permite-nos evitar planos cruzados, dando a sensação de corte. Continuando com os recordes de movimento ou a ação, falemos agora sobre o campo-contracamo. Os planos em contracamo, que envolvem duas ou mais personagens, têm de ser planificados com muita atenção. Vejamos o exemplo. A personagem de negro surge a caminhar da esquerda para a direita no plano 1. De seguida, no plano 2, temos um plano aproximado de outra personagem, representada de branco, que mostra a direção do seu olhar. Quando segue a personagem de negro. O quanto a campo, no plano 3, terá obrigatoriamente de mostrar a personagem a deslocar-se da direita para a esquerda, para que exista uma continuidade direcional. Passamos agora aos recordes de elementos fixos. Os recordes de elementos fixos, como o nome indica, estão relacionados com os elementos presentes num determinado cenário. Todos os elementos que estiverem presentes num cenário de uma sequência, têm de estar presentes num cenário da sequência seguinte. E exatamente no mesmo local. Usemos como exemplo um livro. Se o livro estiver no centro da mesa no plano 1, no plano 2 não pode estar na ponta. Outros exemplos que até vemos frequentemente são os relógios de uma cena estão num braço e na outra cena estão no outro. Ou seja, os relógios estucarem de um braço, de uma cena para a outra. Ou então, uma peça de roupa, mudanças de roupa. Por exemplo, num plano temos um casaco preto e no outro já temos um casaco azul escuro. Estes pequenos descuídos, sabemos-lhe assim, não podem acontecer nunca. Tendo existir uma continuidade lógica. Por fim, temos os recordes técnicos. Os recordes técnicos estão relacionados com as diferenças ao nível da luz, do som e da utilização de câmaras com a imagem muito diferente. Daí surge a Elipse, que é uma forma de condensar o tempo. Ou seja, é uma forma de resumir a ação, suprimindo uma quantidade de elementos narrativos ou descritivos. Bem, este foi o meu quinto episódio. Espero que tenham gostado do vídeo e aprendido mais sobre a continuidade de espaço e o temporal e os recordes. Não se esqueçam de deixar o vosso like aqui em baixo e subscrever o canal.